O Chile alertou que a imensa cratera que se abriu recentemente no deserto do Atacama tem um alto risco de colapso. Segundo o Comitê de Gestão de Riscos, três novas rachaduras surgiram no local, podendo trazer ameaças a uma mina de carvão que precisou ser esvaziada. O buraco, de 32 metros de diâmetro, surgiu misteriosamente há cerca de um mês. E até hoje, os especialistas tentam descobrir o que aconteceu. Até o momento, nenhum perigo foi identificado na cidade mais próxima, que é a Tierra Amarilha, que fica no norte do país. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.